Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legal! Vamos começar mais uma English Class com a Teacher Ilani? Vamos lá? Let's go! Hoje nós vamos fazer uma atividade muito legal, uma não, duas atividades e para isso a Teacher quer que todos vocês peguem o livrinho e peguem também X de cera, tá bom? Que nós vamos utilizar para pintar. Isso mesmo, nós vamos colorir. Yeah? Let's go! Então agora vamos abrir o nosso book na página 16. 16. Open your book on page 16. Ok? Abrindo o nosso livrinho, a Teacher quer saber que bichinho é esse que apareceu para vocês. Yeah! É esse aqui, ó! O nosso amiguinho Rabbit. Quem é esse? Great! Esse aqui é o Rabbit. O coelho! Como é mesmo que nós vamos falar coelho em inglês? Perfect! Rabbit. Yes! E qual a comida preferida do Rabbit? Essa daqui, a Carrot. Carrot. Yes! Então agora que nós já encontramos o Rabbit e que nós já sabemos a comida preferida dele, que é a Carrot, nós vamos ajudá-lo a pegar a Carrot. Isso mesmo! O nosso amiguinho, o coelho, ele está com muita vontade de pegar a Cenoura, mas ele não consegue fazer isso sozinho, nós vamos ter que ajudá-los. Vamos lá? Vamos ajudá-lo a pegar a Carrot? Então vamos com a Teacher. Pegue o dedinho de vocês e coloquem na patinha do Rabbit, tá bom? Colocou na patinha do Rabbit, agora você irá fazer o caminho que ele irá percorrer para pegar a Carrot. Depois que você fazer todo o caminho, você irá pegar o giz de cera e traçar o caminho que o Rabbit vai fazer para pegar a Carrot. Ok? Então essa é a atividade da página 16, 16. Terminando de ajudar o amiguinho Rabbit a encontrar a Carrot, nós vamos para a página 17, página 17. E conta para a Teacher Eilani, o que vocês estão vendo aí? Quem é esse bichinho de orelhas compridas? Isso mesmo, é o Rabbit, yes! E qual a comida preferida dele? Great Carrot, a Cenoura. Mas vocês estão vendo só esse bichinho? Não, tem um outro bichinho também. Quem é esse outro bichinho? É esse aqui, ó, a formiga. E como que nós falamos formiga em inglês? Vamos repetir com a Teacher Eilani? Vamos lá. Ant Ant Great! Agora a Teacher quer ouvir vocês. Ant E agora eu quero que vocês me contam o que a formiguinha está fazendo. Great! Então agora vocês irão fazer um risquinho somente no bichinho que a Teacher vai mostrar para vocês. Mas esse bichinho aqui, ó, vocês irão fazer um risquinho em todos os bichinhos parecido com esse. Com a Ant. Ok? E essa é a nossa atividade de hoje. Então nós vamos fazer duas páginas. A página 16, 16. E a página 17, 17. Tchau, tchau, meus amores. Tenha uma ótima semana e até a nossa próxima English Class. Ok? Tchau, tchau. Kisses.